A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1268-2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com os organizadores da 24ª Copa Internacional de Mountain Bike, Etaparachá, pela realização do evento, ocorrido entre os dias 25 e 28 de abril de 2019, no Tauá Grande Hotel Termas. Autor, deputado Bosco. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Selentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a necessidade de aperfeiçoamento da lei de incentivo ao esporte do Estado e o projeto de lei nº 780, barra 2019, que altera a lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013, que concede incentivo a projetos esportivos e da outra providência. Subscreve, deputado coronel Henrique. Pela ordem, senhor presidente. Para ligar mesmo, deputado coronel Henrique. Senhor presidente, prezados deputados, essa audiência pública, após aquele sentimento coletivo, prezado presidente, no dia que houve aquela manchete no jornal O Tempo, dos riscos do Estado suspender a lei de incentivo ao esporte, naquele dia nós nos sentimos amparados, não é, senhor presidente? Naquele dia houve um consenso motivacional na casa e depois a coisa esfriou um pouco, mas nós não podemos deixar esfriar. E eu acho, depois de interpretar aquele momento, prezado deputado Mauro Tramonte, eu verifiquei que o nosso governo, o nosso executivo, sinalizou desde o início dessa legislatura que poderia deixar o nosso esporte em segundo plano. E após aquela sinalização, através de uma denúncia que o jornal O Tempo recebeu e que logo depois o governo recuou, eu entendi e achei por bem apresentar um projeto de lei para que a nossa lei de incentivo sofra aperfeiçoamentos e que ela se adeque, prezado deputado Fábio Avelar, a efetivamente fomentar políticas públicas. Então, essa audiência pública é justamente para que possamos discutir algumas propostas incluídas nesse projeto de lei, inclusive no sentido, senhor presidente, de que uma porcentagem considerável dos recursos sejam destinados a municípios com IDH abaixo de 0,7, para que se o Estado incluiu hoje a nossa antiga Secretaria de Esportes dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, que ele permita que o esporte efetivamente possa fomentar políticas públicas através da lei de incentivo. Para isso, a lei deverá ser aperfeiçoada, novos índices deverão ser utilizados, e eu vejo que essa audiência pública é um excelente momento para que nós possamos debater essa efetividade, que essa lei, como muito bem o senhor disse no plenário, que o governo, isso é lei, essa lei existe para ser cumprida, e o nosso papel aqui é fiscalizá-la e, através de ações como essa, aperfeiçoá-la, permitindo que o Estado de Minas Gerais tenha, através desse instrumento importantíssimo, essa conquista do esporte de Minas Gerais, esse fomento, esse valor econômico para fomento de políticas públicas em todo o Estado. Então, solicito a essa comissão a aprovação do meu requerimento. Muito obrigado. Ok, coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103.3, letra C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a equipe de ginástica de trampolim do município de Contagem pela conquista de 37 medalhas no Campeonato Estadual de Trampolim. Requer ainda, seja dar a ciência dessa manifestação ao senhor Hugo Vilaça, secretário municipal de esportes na Praça Silviano Brandão, 21 Centro de Contagem. Quem subscreve é o deputado Mauro Tramonti. Encaminhamento, senhor presidente. Deputado Mauro Tramonti, para o encaminhamento. Senhor presidente, tem mais deputados. Bem, a equipe de trampolim de contagem, ela participou então no final de semana, nos dias 1º e 2º de junho, em Ouro Preto, nesse campeonato estadual de trampolim. Eu acho que quem é nadador, quem nada, quem já nadou, sabe muito bem como é difícil aí se ganhar umas medalhas dessas no salto de trampolim. Para você ter uma ideia, senhor presidente, foram 17 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze. Nada mais justo que essa comissão faça então esse registro e parabenizando esse pessoal da equipe aqui de ginástica de trampolim do município de contagem. São 37 medalhas e que eles sejam mais felizes conquistando aí, na próxima, mais medalhas ainda de ouro. Com certeza. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Complementando, senhor presidente, nessa comissão nós temos esse momento de valorizar o nosso esporte. E o deputado Mauro Tramonte fez esse voto de congratulações aí à nossa equipe de salto de trampolim, envolvendo os nadadores. E eu também não poderia deixar de registrar aqui, parabéns aos atletas do atletismo de Minas Gerais. No último final de semana, a seleção mineira de atletismo sub-20 foi destaque nos campeonatos brasileiros, caixa de atletismo sub-20, ao conquistar 12 medalhas. A equipe masculina de Minas Gerais conquistou duas medalhas de ouro, três de prata e três de bronze, além de estabelecerem três recordes estaduais mineiros sub-20, sendo também a melhor colocação para a equipe dos últimos dez anos. A equipe feminina conquistou uma medalha de ouro, três medalhas de prata e uma medalha de bronze. Os dois primeiros colocados de cada uma dessas provas irão integrar a seleção brasileira sub-20, que disputará os campeonatos sul-americanos sub-20 em Cali, na Colômbia, nos próximos dias 15 e 16 de junho. Os principais destaques de Minas Gerais foram o atleta Luiz Maurício Dias, da equipe Apolo, da Universidade Federal de Juízo de Fora, que foi ouro no lançamento de dardo e prata no lançamento de disco, com o novo recorde estadual mineiro sub-20. O atleta Elton Júnior dos Santos Petronilho, de Lavras, ouro no salto em altura, Leonardo da Silva Pinheiro, prata no arremesso de peso, novo recorde estadual mineiro também sub-20. E o atleta Caio Felipe Matos Campos, bronze no lançamento do martelo, com o novo recorde estadual mineiro sub-20. E como representante do atletismo feminino, Júlia Alves Carvalho, ela foi ouro no lançamento de disco. Então, senhor presidente, vemos que o esporte vive, que o esporte respira bons ares, e o nosso esporte amador, com muito pouco incentivo, já dá alguns resultados significativos no âmbito nacional. Acreditamos que, com esse trabalho bem conduzido por vossa excelência, na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, poderemos, nos próximos dois anos, aumentar bastante esses índices. Muito obrigado. Com certeza, coronel Henrique. É de suma importância o fortalecimento do esporte amador no Estado de Minas Gerais, e que a importância também de políticas públicas, para que possa atingir lá na ponta essa nossa juventude, e tirando principalmente das drogas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.